Letra de Santos Diz que meu coração só vale a pena arriscar Eu quero saber se eu vou sofrer ou ser feliz Eu já me iludi, já amei e já sofri Agora eu só quero encontrar alguém que saiba me amar Só te quero ti, oh oh, diz que também me queres O meu coração não aceita mais ninguém Só te quero ti, oh oh, diz que também me queres O meu coração não aceita mais ninguém Oh oh, não aceita mais ninguém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não aceita mais ninguém Já fiz tudo para te ter Pudei até a minha maneira de ser Mas tu ainda não viste em mim Um ser capaz de fazer feliz Vou gritar sem me cansar Tu és aquela que eu quero amar E se tu consegues me completar Tu foste feita à minha medida Só te quero ti Oh, 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 oh Diz que também me queres O meu coração não aceita mais ninguém Só te quero ti Oh, 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 diz que também me queres O meu coração não aceita mais ninguém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não aceita mais ninguém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não aceita mais ninguém Só te quero ti Oh oh Diz que também me queres O meu coração Não aceita mais ninguém Oh 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 Não aceita mais ninguém Oh 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 Não aceita mais ninguém Não aceita mais ninguém Não aceita mais ninguém